1º de junho de 2023, olha aí, a coruja tá aqui, verdadeiro ditado, onde a coruja dorme, ela tá conferindo como está ficando a drenagem aqui do campo de futebol do Maxmi, tudo bem feito, logo logo isso aqui estará gramado, olha aí, nova drenagem confira aí pessoal, olha aqui a drenagem muito bem feita, esse será com certeza um dos maiores e melhores tapetes para se jogar futebol aqui no Norte de Minas, quem sabe em Minas Gerais também a obra não para, olha aí essa é a reforma completa do campo de futebol olha o mau verão estamos, está sendo feita o serviço de drenagem muito bacana tem o fogo de sol a obra não para confira aí, segundo semestre, esse aqui estará prontinho o tapete para receber os atletas associados do clube olha a vista bacana aí, pegando porra do sol logo logo estaremos mostrando isso aqui gramado esse é o serviço de drenagem esse é o serviço de drenagem o E aí